Eita F E o Chaco é uma bosta Complicado né rapaziada Puta boneco limitado velho Imagina um Zed que não explode a The Carry velho Meus olhos não enxergam Mas eu vejo a verdade Porque eu planejei a minha vida pra gastar Proporcionalmente o que eu posso Não vai fazer falta pra mim ter aquele carro ali na minha garagem Ô louco Cê é louco É isso né rapaziada Quem pode pode, quem não pode Joga de Chaco Por mim é dive velho, foda-se Foco com as ideias Foco, força e café Foco, força e café mano É isso Bora, bora Foco, força e muito café mesmo velho Mano esse FK side ele fida todo o game É isso rapaziada Não tem um que ele fala Não, esse aqui eu não vou FIDAR Legal Tô vivo É rapaziada Às vezes milagres acontecem Não é sempre, mas né Ah, olha esse Aralto Tá de sacanagem né velho Mano, o cara matou o meu Aralto velho Mano, cês viram como o Chaco saiu na frente E como ele tá inútil agora Mano, cês viram como o Chaco saiu na frente Mano, cês viram como o Chaco saiu na frente E como ele tá inútil agora Tô vivo e aço esse pá Tchau, tchau. 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 Eita. Tchau. 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 15, jambodif. Já vem, rapaziada. 548 pontos, velho. Graças a Deus os caras conseguiram ser pior que vocês. Como assim? Joguei mó bem. Sai fora. Sai pra lá, jacaré. Deixa eu ver uma parada. Deixa eu ver se esse cara ganha de chaco. Eu duvido. O cara é bem chaco. O cara só perde de chaco, velho. O chaco é uma bosta. Nada contra ele. Isso enquanto campeão.